São dois grandes pontos de interdição para o Carnaval de Campo Grande. No centro, onde tem os bloquinhos, e na região da Praça do Papa, onde vai acontecer o desfile das escolas de samba. Tudo começa a partir desta sexta-feira. E lá na Praça do Popo, as vias no entorno da Praça do Papa. Quanto à região central, apenas um trecho vai ficar totalmente interditado durante todo o período de Carnaval. Os demais devem ser liberados logo após os blocos e fechados gradualmente durante as tardes. Já aqui na região da Praça do Papa, devido a toda a estrutura que está sendo montada com camarotes e arquibancadas, a interdição total começa a partir do domingo e segue até quarta-feira, dia 14. Então, quem for passar próximo da esplanada ferroviária ou da Praça do Papa, o segredo é a calma e a responsabilidade. Fiquem atentos, pois o fluxo de pessoas será muito grande. Agora, um conselho aos nossos amigos poliões. Se beber, não dirije.